Vamos lá, pegar a ordem do KFC, depois de muito tempo. E aí, molecadinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Conchieri, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Continuar falando enquanto eu pedalo. Então, como eu ia dizendo, Thiago Conchieri diretamente aqui de Londres para gravar mais um vídeo aqui no Conchieri TV. Caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. E agora estamos indo em direção a restaurantes. La Cucina Italiana, el Chines restaurant and every fucking shit like that. Espero que esteja dando pra ouvir bem aí. Afinal, eu estou gravando de uma maneira um pouquinho diferente. Igual você pode ver, eu estou usando capaceteia porque é segurança em primeiro lugar. Hoje é dia 20 e 30 de abril. 30 de abril. Já faz mais de um mês aí que a gente está nesse BO aí do lockdown e tal. Continuamos trabalhando aqui. O Uber ficou de mandar máscara, mas não chegou ainda não. Pelo menos eles mandaram álcool em gel. Isso eles mandaram mesmo. Aos poucos, os restaurantes estão reabrindo. Muitos tinham fechado. Alguns permanecem fechados, inclusive. Continuamos com a situação que a gente já vivia, de não poder ficar nos locais e tal. Então, os restaurantes não estão aceitando pedidos pro pessoal comer no local. É apenas take away. Ou seja, você pode ir até o restaurante pra comprar e levar pra sua casa, pra comer na sua casa. Mas você não pode comer no restaurante em si. E também, ordens pra viagem. Estou morando em outro lugar. Mudei de casa. Mano, tá chovendo pra caramba e tá sol. Tempo louco. Louco, 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 louco. Olha o solzão, mano. Nossa, o solzão catando, velho. Eu gostei da GoPro na cabeça, sim, velho. Porque eu consigo me movimentar e vocês veem o que eu tô vendo mesmo. Se eu olhar pra direita, vocês vão ver o que eu tô vendo. Ó, arco-íris gigante lá, mano. Olha o arco-íris enorme, tio. Caraca, velho. Dois arco-íris. Muito louco. Ah, velho. Eu tenho que ir pra direita lá, mano. Nem sei se eu posso. Virar a direita aqui. Ah, soa bom até. Ficar aqui no meio, ó. Já já eu viro a direita, hein. Mano, tá monstro demais. Ah, dá pra eu ter ido, mas não fui. Ah, vagabundo. Mano, que arco-íris enorme, velho. Só dá. Caralho, abem, meu. Aí, tchau. Ó, o doguinho. Começando a segunda parte do dia daquele jeito, tio. Ó, o Red Walk é pra... E ó, esse Lucky Day não tava abrindo, agora deu. Ah, ali, ó. É o Golden Empire. Acabei de achá-lo. Alô, viado. Ó, não tem de nada. Deixa eu virar a direita aqui, mano. Eita, burro. Olá, 28D e 95B. 28D e 95B. É, o Victor. Acredito eu, né. Talvez não. Talvez a minha ideia seja uma merda. Talvez eu só fale bosta. Talvez eu seja o presidente do Brasil. E morreu. Nossa, o céu tá preto, mas tá sol. Tá chovendo. Mas tá sol. Aqui eu tô ligado que eu tenho que parar aqui. Porque tem um monte de bosta de passarinho ali na frente. Ah, mano. Caiu um delivery bom no Dallas. Do lado de casa. Você vê, eu fico em casa, às vezes eu ligo e não cai nada. Aí, eu saio de lá, cai lá. Aí eu fico puto. Puta, pior que é um pedido bom, velho. Eu vou ganhar 5 conto pra levar dali até a Kennington, mano. O problema é que eu tô com dois pedidos aqui. E eu não sei qual o destino do segundo. Porque o Uber tá trolando a gente, mano. Às vezes eu não consigo ver o destino do segundo. Ele aparece a notificação lá. Ah, você já entregou o seu pedido? Aí tem a opção de sim e não. Eu fico com medo de colocar sim e dar um BO, tá ligado? Tipo, ah, já entreguei. Ah, então beleza, já tá entregue. E não dá pra voltar atrás. Tanto que às vezes eu até cancela a ordem dupla justamente por causa disso. KC, certo? Ok, muito obrigada. Estamos em um bairro muito perigoso, chamado Cumberwall. Que ordem linda que eu peguei aqui, mano. Pra me mandar lá pra cima na Wallworth. Vai pagar quase 5 conto. 4,60, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Já peguei um nesse restaurante aqui uma vez pra entregar lá depois de outro. Longe, hein, mano. Longe, velho. Pra pagar 4 conto. Aí, abriu. Só espero que não esteja demorando, né, pra ficar pronto o pedido. Sempre demora esse restaurante, esse Purple Mango. Muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. 5,36 pra fazer as duas entregas. Putaria, o Uber tá pagando muito pouco. Boost dele, ah, tá sim. Nah, já tem boost, já tem boost, não vem não. Sem boost, tá tirando, tio. Ah, não tem boost mesmo não, velho. Devei, eu vou fechar o Uber, não vou tapar nessa bola. 7,8 minutos. Ok, obrigado. 7,8 minutos pra ficar pronto o pedido. Né, cadê a chuva? Tava chovendo e abriu o sol. Enquanto estamos esperando, convido você a me seguir lá no Instagram, que é Thiago Contieri, que tá aparecendo aqui embaixo. Tô deixando também o link, caso você prefira clicar pra abrir diretamente o meu perfil, na descrição do vídeo. Tô deixando também na descrição do vídeo o link pra minha conta do Patreon. Caso você queira dar um apoio pro canal, você pode contribuir aí com, sei lá, 2 pounds, 2 libras, me paga uma breja. Ó que bagulho da hora. Paga uma breja pra eu ficar feliz. Eu fico feliz. Tô deixando também aqui na descrição do vídeo esse link. E se você ainda não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Não esquece de clicar no like também. Isso vale pra todos, pra todos vocês. Clica no sininho também que tem aí embaixo, pra ativar as notificações, pra você ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo. Apesar de que você tá ligado, né? Se você já acompanha o canal, você sabe que toda quinta a gente tem vídeo novo no canal. De manhã foi relativamente bom. Eu comecei, era umas 11 e pouquinho, eu saí meio atrasado. Eu geralmente costumo começar a trabalhar, tipo, umas 10 pras 11. Pra chegar nas cozinhas umas 11 horas, pra começar a pegar umas ordens. Hoje, em específico, eu perdi a hora. Então, eu não consegui chegar lá nesse horário. Mas, dando assim, eu consegui fazer um dinheirinho bom. Acho que eu fiz uns 25 hoje. Parei umas duas. Comecei, tipo, umas 11 e pouquinho, né? Não foi 10 pras 11. Parei umas duas horas da tarde, um pouquinho antes. Porque ia começar a chover bastante. E eu não queria já queimar uma troca de roupa assim. Porque eu já sabia que mais tarde poderia chover, né? Então, como eu já tava encerrando o primeiro horário ali, eu preferi parar um pouquinho antes e preservar a minha roupa pra usar um pouco mais tarde. Que, no caso, é agora. E agora é a minha segunda saída, né? Eu saio de manhã, paro pra almoçar e depois eu volto. Aí, agora, tá um solzão. Achei que ia tá chovendo, mas não tá, não. Esperar que chova, porque eu gosto de falar. Toda vez eu falo. Quando chove, a galera não gosta de trabalhar. Então, os frangos ficam em casa. E a gente que quer ganhar dinheiro, a gente sai. Inclusive, mais um estímulo aí pra você me seguir lá no Insta. Eu tenho registrado o quanto eu percorro diariamente de bike. Ou seja, o quanto eu pedalo. Quantos quilômetros eu pedalo. Quantas horas em atividade. Sem considerar o momento de repouso. Às vezes, por exemplo, agora aqui, ó. Eu parei pra pegar o pedido e eu não estou pedalando. A gente não pode considerar que a gente tá fazendo exercício físico nesse momento que a gente tá parado. Eu tô usando um aplicativo muito legal chamado Strava. E ele pausa automa... Ah, inclusive eu fui burro. Esqueci de abrir aí. Eu tô muito desculpado. Talvez 5, 6 minutos. Ok, ok. Eu tô muito desculpado. Ok, eu vou esperar. Obrigado. Falou que era 7 minutos. Já esperei 7 minutos. Aí o maluco chega e fala que vai demorar mais 5, 6 minutos. É foda, né, velho? Fazer o quê? Já esperei até agora. Eu vou cancelar a ordem. É 4,63 que eu vou receber. Referente ao aplicativo lá. O aplicativo Strava. Que é esse daqui, ó. Da hora, mano. Da hora, da hora, da hora. Depois que você termina de fazer o exercício... É que agora não vai dar pra ver. Mas ele mostra, assim, mapinha tudo que você percorreu e tal. Mostra a sua velocidade média. Mostra a sua velocidade máxima. Ele pausa automaticamente quando você tá em repouso. Tipo aqui agora. Eu tô parado, ó. Ele não tá contando. Isso é legal porque aí você consegue ver exatamente o tempo que você ficou em movimento. Então eu tenho registrado isso daí diariamente. E eu tô postando, às vezes, em alguma foto que eu posto lá no Insta. Aí você arrasta pro lado. Quer ver, ó. Vou até mostrar aqui. Olha o meu Instagram. Inclusive, aprenda violão. ThiagoConchere.com Dá uma olhada nos meus cursos de violão, caso você queira aprender. Mas, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa foto que eu postei. Daorinha essa foto, bonitinha. Mas você arrasta pro lado. Tem o registro do que eu percorri no dia. Esse dia foi bem leite com pera, aparentemente. Teve outro dia aqui também, ó. Que eu postei já. Mas fora isso, ó. Postei no story aqui. O de ontem. Aí, de anteontem, também tinha postado e tal. Só que já não dá mais pra ver. Porque já expirou as 24 horas. Então, me segue lá no Insta, que é ThiagoConchere. E você consegue acompanhar isso daí mais de perto. Aí, até agora, bateu 1 hora e 48 minutos de atividade física. Velocidade média, 8 milhas por hora. Que vai dar 8 vezes 1,6. 12,8 quilômetros por hora. E a distância que eu percorri até agora foi 14,4. Dá 23 quilômetros. Mas, lembrando que eu esqueci de ligar. Então, o de hoje vai ficar um pouquinho menos do real. Olha só que rosa mais linda, gente. Florezinha. Pois é, estamos na primavera. Albusão. Você não tá pagando pra usar os ônibus aqui no Reino Unido. No momento, porque parece que morreram alguns motoristas. Por conta do coronavírus. Então, eles isolaram a parte frontal do ônibus. As pessoas entram pela porta de trás. Aí, as pessoas não têm nenhum contato com o motorista. Tanto que tá isolado. Eles colocaram as faixas e tal. Pra pessoa não ir até a parte da frente. Onde o motorista fica. Isso porque o motorista já fica dentro de uma cabine, hein. Nossa, velho, que demora, mano. Que demora, velho. Eu odeio esse gestão. Eu já estou em 13 minutos já esperando. Oh, muito obrigado. Olha o estado da roda da bike. Isso é louco, tio. Ah, eu tenho que cortar por dentro ali. Por onde eu vim. Que aí eu já corto o caminho ali da avenida. Ah, detalhe importante, ó. Galerinha tá aglomerada aqui, ó. Não pode. O KFC reabriu ontem. Depois de um tempo fechado aí, o KFC abriu de novo. E eu já vi notícias referente à reabertura do McDonald's também. Funcionando apenas com o take-away, claro. Assim como o KFC. Mas o McDonald's volta a operar, provavelmente agora em maio. De acordo com as notícias que eu vi. Agora se era realmente verídico, não dá pra ter certeza. Doente. Chegamos aqui pra fazer entrega, suavão. Fifo. Olha só o clínico que eu tô usando pra dentar bicho no meu ônibus. Bagulhinho pra não pegar dentro do pescoço. Ó, já abriu sem encostar. Peguei uma aqui no KFC, véi. Tô com receio de lá, mas já aceitei. Eu vou ver se, sei lá, né? Às vezes os caras tão rápido. Vamo lá, pegar a ordem no KFC. Depois de muito tempo. Mano, tem umas seis motos paradas aqui. Tem uns malucos aqui dentro pra pegar a ordem. Sei lá, véi. Vamo ver agora. 587, 9. Os caras colocaram um passo a passo aqui. O que deve ser feito. Você tem que chegar lá, você tem que mostrar a ordem pros caras. Aí depois você tem que entrar na fila. Aí a terceira etapa é você ouvir ele chamando você e já era. Sim. Ok, obrigado. Bora, 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 moleque. Saiu a ordem. Foi rápido até. Para nossa alegria. Quais são as suas maiores dúvidas sobre Londres em si? Não só referente à entrega, mas às vezes você tem alguma dúvida, sei lá, a respeito de moradia, qualquer coisa. Manda a sua dúvida aí que eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas. A ideia do nosso brother, Diegão, que mandou pra mim lá da Austrália, véi. O cara tá longe, hein, mano. Fuso horário torto. Mó rolê. Três dias de viagem, se for de avião. Se for de bike pra Austrália, deve dar uns oito anos, eu acho. Principalmente porque tem que desenvolver uma bike aquática. Olha lá, eu metendo sujo. Eu já tô muito fora da lei. Ó, tô na contramão. É que aqui não tem movimento nenhum. Mas tô na contramão. Se eu tivesse de moto, eu jamais faria isso. Mas bicicleta é aquele esquema, né? A gente desenrola e tal. Ó, seu guarda. É que o GPS mudou por aqui. Mentira, ele tá mandando eu voltar. Não, mas mudou, tio. Mudou agora o bagulho. Tá com delay. Ó, meu amigo. Eu tô desculpando, meu amigo. Aí, ó. O GPS mandando pela contramão. Você vê, ó. Agora tá mandando. O que eu posso fazer? Vou adivinhar que aqui era a contramão. Esse GPS comunista. Aqui eu vou chegar na Oakley House. Aqui mesmo. Oakley House. Mas não vamos na Oakley House, não. 21, St. Brook. Qual que vai ser o andar? 21. Sei lá, velho. Chutei o segundo andar. Tô melhor que seja aqui. Não. Lence em mente. Ah, não é aqui. E aí, você vê, velho. Quais as chances, mano. Errei todos. Fui em todos os andares. No último, que é o certo. Obrigado. Tchau, tchau. Tô de capa, mas não tá chovendo. Opa, opa, opa. Tá vermelho, tá vermelho, tá vermelho. Agora não tá mais. Ô, moleque. O Deliveroo vai pagar 1.3. Então não vai acabar os hostes, não, velho. Moleque doido. Vai rolar boost e melhora ainda. Até pedala mais rápido, moleque. Felicidade é fim de tarde com o boost do Deliveroo. Bom, agora vamos falar sobre um pouquinho dos dados, né? Porque é importante falar sobre como que tá a situação. Delivery tá bom, tá ruim. É o seguinte, galera. Não tá muito bom, não. Não vou mentir. Vou falar a verdade. Aqui é transparência total. Já faz umas semanas, óbvio, porque os restaurantes começaram a fechar. Então começou a cair bem a demanda. Porém, semana passada pra mim foi péssima. Afinal, não trabalhei três dias. Porque eu tava fazendo a mudança. Então nem é critério, né? Semana passada. Mas essa semana, por incrível que pareça, tá sendo bem melhor do que as outras semanas. Na segunda-feira, pra você ter ideia, eu consegui fechar com 66. Não é tipo, nossa, quanto dinheiro, não. Não é. É pouco dinheiro. Se comparar a época que eu tava colocando meta de 100, 90 por dia, 66 é pouco. Mas ontem eu fiz 82, numa quarta-feira. Então, pô, 82 tá bom. Se continuar do jeito que tá pro resto da semana, aí vai dar bom. Hoje eu já fiz um pouquinho menos, mas porque eu também dei uma avacalhada de manhã. Não saí no horário que eu deveria. Aí de tarde eu também saí um pouquinho mais tarde. Gravando vídeo, às vezes eu deixo de raciocinar um pouco. Porque é muito nesse negócio de raciocínio, tá ligado? Quando você tá trampando de bike, pelo menos. Ah, e sem contar que hoje também o Uber tá uma droga, né? Não tá pagando o boost agora de tarde. Que absurdo. De manhã pagou 1.1 só no... Não, 1.2, minto. Ontem foi 1.1. Hoje pagou 1.2 no horário do almoço. Mas aí, 5h30 é o horário que volta o boost, né? Não voltou. Ficou só do meio-dia às duas. Aí, agora tá sem boost. Então, por isso eu tô trabalhando só no Deliveroo. Não tô trabalhando no Uber. Porque pagar tão pouco assim é sacanagem. Não tô trabalhando. Então, hoje tende a ser um pouco mais fraco, infelizmente. Mas, por outro lado, o Deliveroo tá dando boost. Então, vai saber. Eu posso ser surpreendido ainda até o final do dia. Porque, afinal, ainda são 20 para as 8. Tenho mais umas duas horas aí de trampo. Duas horas boas de trabalho. Às vezes dá pra dar um gás. Às vezes dá pra fechar com mais do que segunda-feira. Apesar de que... Não sei, não. Mas, pensamento positivo, vai. Ó, no Uber eu sei que eu fiz... 20 pounds e 24 no Uber. Mais 23 no Deliveroo. Só que eu tô fazendo essa entrega aqui que vai dar mais uns 5. 28, mais 20, já fiz 48 contas. É, já vai dar 50 contas praticamente, né? Com boost aí, se eu conseguir fazer uma média de 10 pounds por hora, tem mais duas horas. Não, mentira. Vai ter uma hora só de boost. Mas que seja mais 10, eu já consigo chegar nos 60 fácil. Então, já dá pra fazer pelo menos 60 hoje de novo. Dá uma esticada, eu consigo fazer 70, 80. Aí, é estouro. Aí, amanhã é sexta. Sexta já deve ter boost naturalmente no Deliveroo. A Uber deve pagar um pouco melhor. Sexta é geralmente o melhor dia da semana. Então, a gente já coloca uma expectativa mais alta. Se continuar assim, tá ótimo. Mas, essa semana tá melhor realmente do que as outras. Talvez também pelo fato de ter começado a chover. Porque aqui só tava sol. Todos os dias sol, 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 sol. Então, isso já induz a galera a sair mais de casa. A ir no mercado. A não pedir comida fora. Às vezes a galera vai até o restaurante pra pegar a comida pra trazer pra casa. Isso, então, influencia bastante na nossa demanda. Agora, começou a chover? É o que eu sempre falo, cara. Sempre tem mais gente que deixa de sair de casa. Deixa de ir no mercado. E é entregador que deixa de trabalhar. Porque tem gente que não trampa na chuva. A gente sabe disso. Aí, aumenta a demanda e diminui o número de entregadores. Pô, teve uma semana aí que eu fechei com 260 pounds, eu acho. Isso é muito pouco, mano. Muito pouco. Muito pouco. Porque teve semana, a melhor semana que eu fiz até hoje aqui trampando de bike. Eu fiz 680 pounds. Pô, 260? Você tá maluco? Nossa, tiozão. Alago, tamo na marginal. Tudo cheio, tudo enchente, tudo rato. Aldrich, certo? Ok. Você é GoPro para filmar, você é a delivery. Ah, sim, sim. Eu tenho um canal de YouTube. Oh, é verdade? Sim. O que é o nome dele? Você pode falar comigo? Ah, não. Eu vou estar no seu canal? Se você não pode. Ok. Continue com a TV. Só envio ele para você. Muito obrigada. Tô indo lá pro Nandos. O Nandos, inclusive, é um restaurante que cai bastante ordem e ele reabriu essa semana mesmo. Semana passada não tava aberto, tinha nenhum aberto. Embora não sejam todos que estejam abertos. O La das Cozinhas, por exemplo, que era um dos que a gente mais pegava a ordem, permanece fechado, infelizmente. E a eternidade, meu amigo, é um longo tempo. É isso aí, galerinha. Eu sou o Thiago Contieri. Não esquece de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos ainda. Não esquece de clicar no like, de ativar as notificações, de me seguir lá no Insta. Lembrando que eu vou fazer um vídeo respondendo as suas perguntas, então manda aí embaixo que eu vou fazer o vídeo pra te responder. Pode ser qualquer tema aí, qualquer coisa relacionada a Londres em si, Reino Unido. E acho que por hoje é isso aí. Vamos que vamos, porque o meu pedido tá ali, o cliente tá com fome. Partiu! 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 Obrigado.